A Lone Gerói, a Lone Gerói, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, isso é com o marmo, isso é com o marmo geral, o meu coração está feliz, é minha escola, vive em minha raiz, mostra cá, tudo bem, A Lone Gerói, eu quero ouvir, 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 eu Amém. 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 Olha o suave, olha o suave. Olha o suave, olha o suave.